MENENÇÃO 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 Vai, vai, bota tudo em mim Nelson Nascimento é fancaxote, bebê E o swing continua Valeu fancaxote, obrigado pela participação Tamo junto, que Deus abençoe Tamo junto, Nelson Nascimento Ele da pisadinha, foi um prazer Dança, agapudo Nemelso, Nemelso, Nascimento O rei da pisadinha E hoje tem piseiro, me voa de paredão E as novinhas dançam, rebolando até o chão Com a sinta pisadinha, todo mundo se balança E no piseiro a novinha mete a dança Faz iriguidum, faz iriguidum Jogando o cabelo, balançando o bumbum Faz iriguidum, faz iriguidum Jogando o cabelo, balançando o bumbum Esquentou, tremeu, explodiu Fodeu e é no praplam, barra do poque, poque, poca E as novinhas dançam, negros, e é no plá, plá, plá Do poque, poque, poca E as ovinhas na dança do Tik Tok e no plá 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 do Pok 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 E as ovinhas na dança do Tik Tok e no plá 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 do Pok 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 E as ovinhas na dança do Tik Tok Estourou papá, faz o Tik Tok aí novinha E hoje tem piseiro, me voa de paredão E as ovinhas na dança rebolando até o chão Com a futa pesadinha todo mundo se balança E no piseiro a novinha mete a dança Fazeriguito, fazeriguito, jogando o cabelo balançando o bumbum Fazeriguito, fazeriguito, jogando o cabelo balançando o bumbum Esquentou, estremeu, explodiu Fodeu e é no plá 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 do Pok 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 E as ovinhas na dança do Tik Tok e é no plá 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 do Pok 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 E as ovinhas na dança do Tik Tok e é no plá 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 do Pok 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 E as ovinhas na dança do Tik Tok e é no plá 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 do Pok 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 E as ovinhas na dança do Tik Tok Esquentou, estremeu, explodiu Fodeu, esquentou Tremeu, explodiu, fodeu Música Nelson, Nelson Márcio Beto O rei da pesadinha Abre as pernas, bebê E o swing Continua Ação vagabundo Música Abraço meu parceiro É Silva Cantor Vai meu filho Quem tá a guitarra maluca Meio swing é de arrepiar Mas quando estou afim de arrochar Eu vou ter minha guitarra a chorar Chora e tarde eu quero arrochar Eu já estou ficando cansado De mandar minha guitarra chorar Mas se você está afim de arrochar Vou mandar minha guitarra quebrar Chora e tarde eu quero arrochar E chora e tarde eu quero arrochar E chora e tarde eu quero arrochar E chora e tarde eu quero arrochar Agora vem a paradinha As meninas vão descendo Rebolando a cinturinha E nessa festa só vai dar Eu e você Chora e tarde eu quero mexer Chora e tarde eu quero arrochar Ui E chora e tarde eu quero mexer Vai E chora e tarde eu quero arrochar E chora e tarde eu quero arrochar Quebra a tua Música Música Amor ao parceiro da Vitor Chama a bebê Música 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 Abre as pernas, bebê E o swing Continua Música Pressão, bebê Abre as pernas, coração Música Peguei o meu cavaco pra fazer uma arrastão E quando a banda toca, joga o tabaco em chão Quando a banda toca, joga o tabaco em chão Misturei a pesadinha com seu look e vai ando Elas vão dançando E passando fando Elas vão dançando E passando fando Eu convidei a Carol, a Juliana e a Vitória Agora eu vou contar O corpo da sua história Ela nasceu depois 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 Passa o pano, passa o pano, passa o pano E o swing continua Peguei o meu cavaco pra fazer uma arrastão E quando a banda toque, joga o tabaco no chão Quando a banda toque, joga o tabaco no chão Eu misturei a pesadinha com o sul, ninguém baiano Elas vão dançando e passando o pano Elas vão dançando e passando o pano Eu convidei a Carola, a Juliana e a Vitória Agora eu vou contar um pouco da sua história Ela nasceu depois de erro Vai descendo, vai descendo, jogando o abertão E quando a banda toque, joga o tabaco no chão Quando a banda toque, joga o tabaco no chão Passa o pano, passa o pano, passa o pano Passa o pano e vai limpando 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 Vem, vai, sol na safadeza E vai descendo com a mãozinha na cabeça Vem, vai, pintar seu biscoitinho Eu agradeço balançando o rabinho Vem, vai, sol na safadeza E vai descendo com a mãozinha na cabeça Vem, vai, pintar seu biscoitinho Eu agradeço balançando o rabinho Vem, vai, sol na safadeza E vai descendo com a mãozinha na cabeça Vem, vai, me dá seu biscoitinho Eu agradeço pra lança do rapinho Eu quero ser seu cachorrinho Comi na tua mão Tô precisando de carinho Querendo sua atenção Salve, serve, salve, serve Eu tô carente, por favor, não negue Salve, serve, salve, serve Eu tô carente, por favor, não negue Vem, vai, me dá seu biscoitinho Eu agradeço pra lança do rapinho Vem, vai, só na safadeza E vai descendo com a mãozinha na cabeça Vem, vai, me dá seu biscoitinho Eu agradeço pra lança do rapinho E o swing continua Eu agradeço pra lança do rapinho 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 Desce, 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 safadinha Desce, safadinha, vai perdendo a linha Gata, nós não vale nada Aqui nós tem pegada Nós faz amor gostoso até você ficar chonada Passa lá pra casa e tome uma setada Até eu tenta fumar Gata, nós não vale nada Aqui nós tem pegada Nós faz amor gostoso até você ficar chonada Passa lá pra casa e tome uma setada Até eu tenta fumar E no rolê nós dá carona Até o carro vira zona E várias mina de sainha Rebolando a abedona E no rolê nós dá carona E no rolê nós dá carona Até o carro vira zona E várias mina de sainha Rebolando a abedona Desce, com o dedo na boquinha Desce, rebolando na latinha Desce, desce, safadinha, desce, safadinha Tá perdendo a linha Desce, com o dedo na boquinha Desce, rebolando na latinha Desce, desce, safadinha, desce, safadinha Tá perdendo a linha Desce, com o dedo na boquinha Desce, rebolando na latinha Desce, desce safadinha Desce safadinha, tá perdendo a linha Desce, com o dedo na boquinha Desce, rebolando na latinha Desce, desce safadinha Desce safadinha, tá perdendo a linha Eu te amo Será que tá? Tá tudo bem aí? Porque aqui, aqui tá Me desculpe se eu te magoei Não adianta ligar nem procurar E mesmo assim eu corro o risco de voltar E mesmo assim o dedo corta pra ligar Não adianta eu tentar me enganar E me pedir pra você voltar Prefiro dar um tempo pra não te incomodar O mundo dá muitas voltas, você vai querer voltar Aí você vai ver que tem outra em seu lugar Você me fez sofrer, vou te fazer chorar Se eu errei, bebê Se eu chorei, bebê Eu continuo te amando Eu continuo te desejando Se eu errei, bebê Se eu chorei, bebê Eu continuo te amando Você ainda mora nos meus planos Será que tá? Tá tudo bem aí? Porque aqui, aqui tá Me desculpe se eu te magoei Não adianta ligar nem procurar E mesmo assim eu corro o risco de voltar E mesmo assim o dedo corta pra ligar Não adianta ligar Não adianta ligar nem procurar Não adianta eu tentar me enganar E nem pedir pra você voltar Prefiro dar um tempo pra não te incomodar O mundo dá muitas voltas, você vai querer voltar Aí você vai ver que tem outra em seu lugar Você me fez sofrer, vou te fazer chorar Se eu errei, bebê Se eu chorei, bebê Eu continuo te amando Eu continuo te desejando Se eu errei, bebê Se eu chorei, bebê Eu continuo te amando Você ainda mora nos meus planos Se eu errei, bebê Se eu chorei, bebê Eu continuo te amando Eu continuo te amando Se eu errei, bebê Se eu chorei, bebê Eu continuo te amando Você ainda mora nos meus planos Eu continuo te amando 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 Eu já fiz a cerca 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 Eu já fiz a cerca